Música 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 O que é isso? ante. Marcoque, ráquei... Em cornerso brancas que agora. Tomi... Ráquei... Com o ônibus lágrim. Ráquei... Ráquei... Váquei, váquei, váquei. Como se ova e me dá pra cálera a ver agora? Tomi... Cândia naquimai amarela Saí, porquina no luta Não vou alentá-par Para manchou-me de todos os que saíram A CIDADE NO BRASIL Amém.